Fala pessoal, vamos nessa questão de juros simples, questão de concurso. Eu sou Romulo Torres, curte o vídeo e inscreve no canal. Vamos ver a questão aqui. Em uma determinada data, Henrique recebeu por serviço prestando a empresa o valor de 20 mil, né? Gastou 37,5% dessa quantia e o restante aplicou a juros simples, tem juros simples e juros compostos, a uma taxa de 18% ao ano. Se no período de aplicação ele resgatou um montante de 14 mil, significa que o período dessa aplicação foi de... Ele quer saber o período, então vamos aqui. Ele gastou 75%, né? Então sobrou, porque sobrou 100% menos 37,5% igual a 62,5%, né? Ok? Então vamos lá. Então, ó, de 20 mil, ele aplicou 62,5%, né? De 20 mil, porque ele gastou 37%, né? Então, ó, então 20 mil vezes 62%, na forma decimal, posso fazer assim, ó. 62,5% na forma decimal, assim, entendeu? Então, 20 mil vezes 0,625, dá quanto? Calculei aqui, 12.500, né? Ok? Então, ó, ele aplicou isso aqui. Isso aqui que vai ser o capital dele. Então, vamos lá. A gente tem o capital e tem o montante, né? E tem a taxa de juros. Agora a gente precisa saber quanto tempo ele levou, né? Então vamos lá. O montante, com a forma do montante, o montante é capital, mais juros, né? Que, por sua vez, é capital e quanto aos juros, é C, mais taxa de juros, mais T, né? Que é o tempo. Eu fatorando isso aqui, vai dar o quê, ó? C, né? Fator. Vezes 1, mais I, vezes T, né? Ok? Então o montante é igual isso aqui, ó. Fazendo direto, né? Então vamos lá. Quem é nosso montante aqui, ó? 14.000, né? 14.000. Ok? Qual o nosso capital? Capital é o que sobrou, né, ó? Ele tinha ganhado 12.500, né? Abra o parênteses. 1, né, daqui. Com a taxa de 18 ao ano, né? Então é a mesma cor de 0,18. E T, né? A gente quer saber o tempo. Então vamos aqui, dar um espastozinho aqui. Então vamos lá, calcular, né? Então, ó. Fica aqui, ó. 14.000, né? 12.500. Mais 12.500. Fado distributivo aqui, né? Vezes 0,18. Vezes T, né? Então, ó. Vou passar esse... Esse 12.500 para o outro lado, né? Vai ficar negativo. 14.000 menos 12.500. Igual a... 12.500 vezes 0,18. Eu calculo aqui para não perder tempo. Dá 2.250, ok? Vezes T. Que é o tempo que a gente está procurando, né? Ok? Isso aqui, ó. 14.000. 12.500, né? Dá 1.500, né? Vezes 2.000, né? Isso implica o quê? Que T, né? Igual a 1.500... 1.500... Sobre... 2.250, né? Corta um zero com zero, fica 150, né? Sobre 225. Ok? Então, ó. Eu posso aqui, ó. Simplificar. 150 dividido por 2, dá 75, né? E aqui, 3 vezes 75 dá 225, né? Então, eu vou dividir aqui. Tanto aqui, ó. 75, como aqui por 75. Dá 2 sobre 3, né? Ok? Então, o tempo dá 2,3... Opa. Dá 2,3 anos, né? Ok? Mas não tem aqui, né? O número que... Opa. Aqui não tem o número quebrado, ó. 2,3 anos. Então, vamos calcular aqui, ó. Então, T, ó. T, 2,3... Um ano tem quantos meses? 12, né? Então, 2 vezes 12, 24, né? Dividido por 3. 24 dividido por 3, 8 meses, né? E a resposta aqui, ó. Letra D. Ok? Então, aqui é uma questão fácil, uma questão fácil, mas é muito braçal, né? Que você tem que fazer várias contas, mas o raciocínio é bem simples. Mas agora a questão aqui é... Tem muito continha. Por isso que é bom vocês revisarem a questão de multiplicação, divisão, entendeu? Porque na hora da prova não tem calculadora, né? Então, é isso aí, pessoal. Coloca um comentário, se tiver alguma dúvida, sugestão. E olha as playlists, quer dividir por temas, ok? O canal, então valeu e tudo de bom.